E aí meus amores, tudo bem com vocês? Gente, esse vídeo é um vídeo muito importante Onde eu vou explicar pra vocês como eu consegui acabar Com uma diarreia intensa Que eu ia no banheiro cerca de 10 a 15 vezes por dia Isso aconteceu durante um longo período da minha vida Fiquei na verdade mais de um ano assim Indo no banheiro todos os dias com uma frequência imensa Assado, machucado, uma tortura Literalmente uma parte da minha vida que eu sofri E foi chato, mas eu consegui resolver Eu tenho um vídeo aqui no canal antigo Que eu falo sobre isso, como que eu resolvi isso Só que na verdade eu não tinha resolvido Eu tinha resolvido temporariamente É um vídeo que o resumo da história que eu vou dar aqui pra vocês É que eu comecei a tomar corticoide E o corticoide, gente É uma droga tão boa em questão de dar resultados imediatos Que até isso ela conseguiu resolver Mas na verdade, gente O que estava acontecendo comigo De verdade, o que aconteceu daquela diarreia estrondosa Que eu fiquei Quando a pessoa fica com a diarreia assim, gente Constantemente, durante semanas, semanas e meses Se chama diarreia crônica Não é um simples diarreia Ah, eu estou com desinteria Estou com diarreia Não Essa diarreia é uma diarreia crônica É uma diarreia que ela se torna uma doença Ela não para Então ela fica ali, ó Constantemente na sua vida Acabando com você Você fica fraco Você fica tudo Você sangra Você tem milhões de problemas Então, gente Eu não vou ficar enrolando Enrolando, eu vou falar que é a realidade pra vocês Como eu resolvi isso, né Foi difícil descobrir a causa, né Cada caso é um caso, gente Então a primeira coisa que eu falo pra vocês Pelo amor de Jesus Cristo Vá ao médico Vá ao médico Vá Ou vá num gastroenterologista Ou se não tiver como ir num gastroenterologista Num proctologista Que são os médicos do intestino Os médicos da região ali do ânus Não tiver como ir nesses médicos Vai num clínico geral mesmo Vai num posto de saúde da sua cidade Vai num pronto atendimento Vá Ir lá Explica a sua situação Peça exames, gente Peça exames Um médico que presta Porque tem muito médico que não presta Ele vai ver uma pessoa nessa situação A primeira coisa que ele vai fazer é pedir exame Então tem que ver o que que tá acontecendo com essa pessoa Pode ser várias coisas, né O meu caso eu vou explicar E vou explicar a minha solução Mas eu já adianto pra vocês aqui no vídeo Eu não vou dar uma solução pra vocês Que vocês vão sair desse vídeo e vai resolver não Vocês tem que ir no médico Mas o que que acontece Isso, gente Pode ser Isso pode ser muita coisa Pode ser Desde uma bactéria Pode ser Desde uma doença Como a doença de Crohn A colite ulcerativa Que são doenças intestinais Que elas vão te debilitando São doenças autoimunes Que vai te machucando por dentro E você vai ficando naquele ciclo Onde você fica fraco Debilitado E o seu corpo tem essa reação de diarreia constante Pode ser um HIV Que tá Que o vírus tá muito multiplicado E você tá fraco Todo mundo sabe como é que é o HIV A imunodeficiência adquirida Então você tá com uma unidade deficiente E ela fica ali daquele jeito E você vai ficando fraco E você pode dar muita diarreia Pode ser muita coisa Então tem que fazer exames Uma série de exames Pra detectar a realidade do que é aquilo No meu caso, gente Quando eu tava com essa diarreia imensa Absurda Que acabou comigo Tive essa diarreia duas vezes, hein Eu descobri através de exames A minha médica descobriu Em nome de Jesus Que eu estava Com uma É uma bactéria, gente Deixa eu pegar o nome aqui É Chamado Clostridium difficile Né É uma bactériazinha Que essa bactéria Ela é muito comum Na verdade É como se todo mundo Tivesse essa bactéria dentro Dentro do seu próprio corpo Todo mundo tem É como A minha médica me explicou isso Gente, todo mundo Eu tenho, Leonel Todos nós temos essa bactéria A bactéria é muito simples Ela tá na água Ela tá em tudo quanto é lugar Só que essa bactéria Ela é assim Se ela é uma Eu acho que a bactéria que fala É vírus Um troço assim Eu não sei o nome desses troços não, gente Eu sei que Ela é oportunista Se você está com a imunidade ruim Se tá acontecendo alguma coisa ali na sua saúde Que não tá muito boa É o momento que essa bactéria fala assim É, agora que eu vou atacar Essa pessoa não tá muito bem de saúde E aí ela cria Essa disfunção Na sua microbiota intestinal E você começa com essa diarreia absurda Né Então eu fui, né Diagnosticado com essa bactéria Com esse negócio Essa clostridium difíciles, né Como é que eu descobri? A minha médica pediu um exame Para detectar clostridium difíciles E foi positivo, né Que no caso foi positivo Que eu estava com uma grande quantidade De clostridium difíciles dentro de mim Porque todo mundo já tem Nem que seja um mínimo ali É comum É um exame que você vai ter que ficar fazendo Cocô num potinho, né Acho que você tem que fazer esse cocô Umas duas, três vezes Todo dia você caga um pouquinho E é dentro de um potinho com líquido E aí eles vão fazer esse exame Então foi feito esse exame E a partir desse exame Que foi constatado A minha médica chegou e falou Olha A partir de hoje Você vai tomar antibiótico Você vai tomar cefalexina Comecei a tomar cefalexina, né Você só consegue com Receita Esses remédios Não adianta cefalexina Esses antibióticos Você só consegue com receita Porque antibiótico é uma coisa Que vai te debilitar Vai matar um monte de coisa Dentro de você Então você só consegue com receita E por isso que eu tô falando Que tem aqui no médico E aí ela me receitou A cefalexina E também a Anitta A Anitta Pra quem não sabe É um remédio de verme Que ele consegue matar Uma série de vermes Várias vermes diferenciadas E eu lembro que quando ela Ela me receitou A cefalexina Existem Gente, existe uma infinidade De antibióticos, tá Ela me receitou A cefalexina Especificamente Porque se eu não me engano Ela Tem um poder muito bom Contra A clostridium Difícilis Que é Uma dessas bactérias Que antibióticos A gente mata Um monte de coisa Mas tem um outro Que consegue atuar melhor Em certos Certos Bactérias, né E aí ele conseguiu Matar A minha clostridium Difícilis Achei eu, né Então eu fiquei Aproximadamente um ano Muito bem Sem a diarreia Gente, é impressionante Tá Com 3, 4 dias Que você tá tomando Esses antibióticos Ela Você já vai Parando A diarreia Assim, é super rápido Você passa De 10, 15 vezes De ida no banheiro Por dia Pra tipo 2, 3 vezes E aí você vai diminuindo Até que se estabiliza Em uma vez Por dia Ao banheiro É impressionante, tá Então eu resolvi O meu problema Fiquei um ano Sem ir no banheiro Eis Que A minha imunidade Começou a não ficar Muito boa de novo Por conta que eu tenho Doença de Crohn, né Que é um problema intestinal Que eu já tenho há muitos anos Ou mais de uma década Que eu tenho esse problema Então Aí aconteceu Aconteceu Da bactéria pegar Porque ela não mata Ela não morre 100%, gente Pra você se livrar 100% dessa bactéria É um parto É muito difícil acontecer De você conseguir se livrar 100% Mesmo que você consiga Se livrar 100% dela Ela pode Voltar Através de De sucos De comidas De bebidas Que você bebe Em restaurantes Na rua Ou até mesmo Na sua casa Você prepara Um alimento Então, gente Você tá entendendo A gravidade do problema Eis que um ano depois Agora, ano passado De 2021 Voltou Eu comecei a ter Essa diarreia de novo Só que como eu já tô Tão preparado Com toda essa coisa Eu já corri atrás Já piquei o pau Fiz o exame De novo Constatou de novo A mesma coisa A médica pegou Falou que Vai tomar isso E isso E isso Arrasou Peguei a receita Comecei a tomar Acabou o problema E agora Já estou Há mais de um ano De novo Graças a Deus No nome do Senhor Jesus Cristo Sem ter diarreia E continuo Sem diarreia Mas sabendo Que pode voltar Em algum momento Porque é a vida Então, gente Você que tá com essa diarreia E não tá sabendo porquê Vá no médico Faça o exame Acho que eu consegui Explicar bem direitinho Bem perfeitinho Bem esmiuçado Qualquer coisa Qualquer dúvida Deixa aqui embaixo Comenta Tá, gente Escreve aqui embaixo Comenta O que você achou Se você tem alguma coisa Pra acrescentar Alguma pergunta Curta o vídeo, gente É muito importante Que vocês curtam o vídeo E compartilha também Se tiver como E se inscreva no canal Se você não for inscrito Pelo amor de Jesus Cristo Tá, gente E é isso As minhas redes sociais Estão na descrição Do vídeo também E é isso Tchau, tchau E fiquem com God